Com certeza ele esteve aqui. Ele quem? A mulher feliz. É? É? Nossa... Eu acho que eu vou colocar minha blusa de frio. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Mãe? Cadambeu? 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 Eu cujo todas lá para o caminho. Olha lá Titi como ta. Ah, finalmente eu cheguei de Campos do Jardim Amãe, tá muito frio E esse é o Palo Noivo E esse é o Palo Noivo E aí, meninas O Palo Noivo 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 O Palo Noivo